Boa tarde grupo, como vocês estão? Faz tempo que eu não faço vídeo Essa semana eu só fiz um, infelizmente eu estou com muita preguiça de gravar Peço desculpa a vocês que tenham esperado o vídeo Mas eu quero dizer que hoje vai ser um vídeo importante E é um vídeo que eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer E é o que acontece todo final de ano Vocês já sabem, já devem estar esperando o que é Que é enfeitar a casa de Natal, demorou? Então vocês podem observar que aqui tem algumas coisas Minha mãe começou a enfeitar agora Temos uma árvorezinha ali Que na verdade não é uma árvore de Natal Mas é uma árvore que ela simplesmente plantou e colocou os pisca-pisca Tá apagado porque hoje é de dia, então não dá pra você ver bosta nenhuma Mas agora, enquanto ela grava, eu vou colocar o pisca-pisca lá Vocês vão ver onde eu vou... Minha mãe não quer aparecer no vídeo, mas ela vai cagando palpite Então vai ser mais ou menos aqui onde vai pôr esses pisca-pisca que tá na mão dela E ela não quer aparecer Então a gente vai começar de lá Vai colocando tudo aqui Aqui em volta Aqui E provavelmente vai acabar lá em cima Não sei porque ela não respondeu, então não dá pra saber E ela não quer ser mostrada no vídeo Porque ela não quer Então vamos dar um spoiler só na cara dela aqui Aqui a gente já tem esse enfeitinho horroroso aqui na porta Que eu não gostei, mas ela gostou, então tem que pôr O momento mais importante é ver se vai funcionar o pisca-pisca, né? Liga aí Ligou? Não, tá funcionando Infelizmente Não está funcionando Eu estou falando, não está funcionando Quer vir aqui ver? Estou vendo aqui, não tá? Minha mãe tá meio triste que não tá funcionando aqui, ó Tá ligado aí? Aqui não tá É, meu filho Tem que trocar tudo agora de novo Bom, grupo Eu estou muito feliz que o pisca-pisca voltou Eu tive que fazer uma gambiarra ali pra voltar É... Como está de dia, vocês estão vendo um pouco Está uma bosta E eu vou fazer Um negócio à noite Um vídeo à noite mostrando todo o meu pisca-pisca E como que está E, meu Essa aqui, pra quem não conhece Você vai ter um vídeo especial Oh! Estou com você, mano Você não vira as costas não, parça Essa aqui adora Teve um pedido especial pra eu fazer o vídeo só com ela Futuramente, creio que vai ter Só com ela um vídeo E aqui Que já temos Quando você entra aqui Já tem esse pisca-pisca Nessa árvore horrorosa E que eu não gostei Que não é uma árvore de Natal Isso aqui é apenas uma árvore Que você tem que ficar molhando todo dia E pra quem lembra desse moleque aqui E aí, meu O que você está achando Está debaixo dessa árvore aqui Iluminada Está, né Monstro, né, mano Fala sério Está um show, né, cara Tem uma árvore Embaixo de você Você vai querer dormir à noite E não vai conseguir Porque vai ter tipo uma balada rave Aqui embaixo de você Então Se se ferrou Desculpa Então Adeus E aqui Ei, meu Estou gravando Você não está no meio da gravação, não Aqui a gente Meu irmão comprou Essa lança Sei lá o que é isso aqui, velho E a minha mãe está achando Que vai dar uma puta iluminada Aqui, tá ligado O bagulho fica ligado o dia inteiro Não ilumina nada Então Não sei como que vai ser Eu espero que seja da hora Porque ainda falta bastante coisa Para iluminar Minha mãe já colocou Essa bolinha de uva aqui Que é horrorosa pra cacete Mas Falta bastante coisa ainda Para mim gravar Falta bastante coisa Para me mostrar para vocês Do pisca-pisca E eu vou fazer um vídeo A noite para mostrar para vocês Como que vai estar sendo Demorou? Bom, galera Algumas pessoas Têm curtido O meu último vídeo Que eu fiz Sobre reagindo Sobre respostas idiotas Na prova Eu também achei muito imbecil Esse vídeo Eu achei bem babaca Então Eu vou gravar um hoje Um outro tipo de reagindo De beleza? Então Eu vou pegar aqui um celular Eu não Eu não vi ainda O que que eu Quais são as piadas Então O que que vai ser? Vai ser Eu reagindo Piadas idiotas Então Vamos lá Pesquisar no Google Piadas idiotas E curtas Porque você não pode Ó O Google é tão bosta Que ele coloca idiotas E curtas Se não conseguir Porque é uma bosta Ó Idiotas e curtas Não gostei Então você aperta de novo Piadas engraçadas Piadas e curtas Vamos ver se a gente Dá risada em algumas Eu não A tendência é É zoar Então vamos ver O que vai dar Bom É Putz Que bosta De site que eu entrei Não gostei Piadas muitas engraçadas Curtas Vamos ver se eu vou achar Piadas muito engraçadas Né? Porque Não acho que isso é muito Engraçado Não gostei Aqui ó Chegaram dez maridos No inferno Aí o Diabo disse Quem traiu a mulher Vem até mim Foram nove E apenas um Ficou onde estava Aí o Diabo disse Tragam o surdo também Pô Essa piada é muito preconceituada Porque eu sou surdo Mas foi engraçado Eu gostei Piada com loira Mas Nada contra loira Porque eu também sou loiro E quem fala que loira é burra É burro Então Porque loiro e loira São mais inteligentes do mundo A loira vai ao médico E ela pergunta O que te disse Opa Eu te disse Para tomar o remédio Às nove Por que está tomando Às seis A loira respondeu Orgulhosa Doutor Eu tomei às seis Para pegar as bactérias De surpresa Putz Que bosta Velho A gente não A gente tenta não zoar Mas Não gostei dessa piada Também né A mulher chega Para o marido E fala Amor Temos que avisar O nosso filho Para ele Para Para não se casar É com aquela bruxa Que ele namora O marido Responde Não vou dizer nada Quando foi minha vez Ninguém me avisou Pô Interessante Ninguém avisou O cara Que ele estava namorando Uma bruxa E foi lá E casou Com a mulher bruxa Putz Eu to triste Desse cara aqui Né Joãozinho Joãozinho é um filho da mãe Que tem nas redes sociais Em todos os lugares Todas as piadas Joãozinho é uma bosta Então vamos ler Uma piada bosta Joãozinho Joãozinho chegou E perguntou para sua mãe Mamãe O papai ainda faz cocô na cama Ninguém Nenhum filho Chega para a mãe E pergunta Se o seu pai faz cocô É só você ir lá Na cama Se o seu pai dorme E cheirar Se está cheio de bosta Provavelmente ele caga Né Não meu filho Por que você está me perguntando isso Porque ontem Porque ontem a noite Eu ouvi dizendo Lá vem essa merda mole De novo Pô É uma piada Meio Pesada Para quem entendeu Para quem não entendeu Esquece Porque É uma bosta Né A avó pergunta A neta Aninha Como é mesmo O nome daquele alemão Que me deixa louca Alzheimer Vovó Essa é uma piada Muito pesada É Não vi Porque não Achei engraçado Mas Essa avó É bem babaca Eu tenho uma neta dessa Mas tudo bem Né O sujeito Baixa a porta De uma casa E assim que Um homem abre Ele diz O senhor poderia Contribuir Com o lar dos idosos Claro Espere um pouco Que eu vou buscar Minha sogra Também não achei engraçado Uma piada Que eu Que eu criei Agora aqui na minha mente Eu estou tomando Um remédio Para Para a memória Para não esquecer As coisas Mas eu esqueci O nome do remédio Tá Então Foi uma piada Bem curta Bem babaca Mesmo Se você riu Deixa o like Mas eu não gostei Dessa piada Que eu fiz Joãozinho Pergunta para o pai Pai Você é o diabo O pai responde Claro que não Porque você está Me perguntando isso Porque quando você sai Minha mãe grita Para o vizinho Pode vir Que o chifrudo Já foi É É uma coisa Muito trágica Isso né Você ter um filho E Bom Isso é piada Ficou bem bosta Não gostei É difícil Alguém me fazer rir Assim com piadas idiotas É bem babaca Essas piadas É Não gostei O bêbado atravessa a rua E um carro E um carro buzina Bibi O bêbado olha para o carro E diz Eu também bibi muito Essa foi boa Calma Essa foi engraçada Eu vou contar De forma de piada Para vocês verem O bêbado atravessa a rua E um carro buzina Bibi Porque provavelmente O bêbado estava louco E ele queria atravessar a rua O bêbado olha para o carro E diz Eu também bibi muito Então assim Vamos pensar Bêbado não teve graça Dessa vez É O título aqui Se eu tenho uma ideia É piada de bêbado Super engraçada Não ri Então não foi bem engraçada O bêbado está me machucando O bêbado está deitado na praia Com um bronzeado espetacular De chamar a atenção Uma mulher muito interessada Chega perto dela e pergunta Por favor minha querida Qual é o nome do seu protetor? São Francisco de Assis Isso porque não teve graça Realmente Eu não achei muito engraçado Essas são piadas Que não tem graça Se você tem piadas engraçadas Deixa aqui no comentário Para me falar nos vídeos Demorou? E aqui Só para encerrar Algumas aqui Porque o vídeo tem que dar Acho que no mínimo Oito minutos Que é o que o Youtube exige Dos Youtubers Para você ter uma Não supor Uma renda Não é uma renda Mas é um É um Você entendeu né? O professor de matemática Pergunta ao aluno Joãozinho Pode perguntar Professor Se você tivesse Trinta reais no bolso E setenta no outro O que teria? A calça de outra pessoa Professor Então Não entendi Se você tivesse Trinta reais no bolso E setenta no outro O que teria? A calça de uma outra pessoa Professor Sim Não entendi Porque foi bem bosta né E deixa eu te falar Umas coisas pessoal Você tem percebido aí Sobre esse negócio De artigo 13 né Eu vou fazer um vídeo Específico do artigo 13 Creio que vai ser amanhã Não sei quando vai ser Essa bosta Mas eu creio Que eu vou fazer Porque alguns Youtubers Brasileiros Exigiram Para que nós Façamos Essa Notícia Para vocês Porque isso é muito triste Saber que essas coisas Podem acontecer Vou dar mais ou menos Um spoiler Para você Que não está ligado O que é o artigo 13 O artigo 13 nada mais é Que foi Está sendo Conversado Está sendo Sei lá como dizer Estou pegando de aleatório Mas ela meio que está sendo Planejada Para que a rede social Acabe na Europa Por isso que está acontecendo Na Europa E eu vou te dar mais explicação No próximo vídeo Mas é mais ou menos isso Quando você publica um vídeo No Youtube É muito complicado Porque você acaba usando Coisas que outras pessoas Inventaram Tipo música Memes Coisa do tipo Então E por trás disso Existe uma pessoa Responsável Uma pessoa O criador disso E quando você Acaba usando isso Meio que você Acaba roubando Vamos dizer Entre aspas Mas não é Porque graças a esses Criadores Nós conseguimos Nos fortalecer Através dos vídeos E fazer com que O nosso vídeo Seja engraçado Então é muito triste Saber que a Europa Está assim Porque temos bastante Youtubers Portugueses Que eu acompanho Um deles E no próximo vídeo Eu vou falar um pouco dele Do que ele tem feito Então se você tem dúvida Do que eu estou querendo dizer Espere no seu próximo vídeo Que eu vou falar Sobre o artigo 13 E se você está louco Enciosasso Para saber o que quer Coloca no Youtube Artigo 13 E procura o vídeo Do Você Sabia Que é do Daniel Molo E do Lucas Se eu não me engano Tem o Felipe Ele é muito Ele assim Ele explica detalhamente Para vocês Então eu sugiro Que vocês vão Atrás de Youtubers Não de Mídia Porque o Youtubers Ele acaba explicando De uma forma mais clara E espero que vocês Não fiquem chocados Com isso Porque Isso está acontecendo Na Europa Mas infelizmente Se isso vier para o Brasil Já era todo mundo Mas nos próximos vídeos No próximo vídeo Que eu vou colocar No meu canal Eu vou explicar Para vocês O que é Essa bosta De artigo 13 Demorou? Então Vou ficando por aqui É muito triste A gente muitas vezes Perde o incentivo De gravar Por causa disso Mas espero que você Tenha gostado desse vídeo De reagir em piadas E lembrando que Essa semana Eu vou colocar Vídeo novo De como ficou Minha casa Do Natal Então eu vou fazer Provavelmente de noite E vou publicar De manhã Essa merda E eu queria E eu queria dizer Para vocês Que eu estou Muito feliz Que acabou A bosta Da minha escola Mas ao mesmo tempo Eu estou triste Porque eu perdi Meus amigos Nunca mais vou vê-los E estou muito feliz Porque eu passei Acabou a escola Troceirão Bate aquela bad Bate aquela bad De ficar mais Ver seus amigos Mas você também Fica feliz Porque vocês aqui São a minha segunda família Estou muito feliz De estar no Youtube Estão progredindo Aí ó 60 inscritos Em duas semanas Três semanas O Youtube Diz pra mim Que é top Então eu estou Muito feliz com isso Mas não vamos desistir não Bola pra frente E ó Se você gostou Deixa aquele like Marotaço Se você está curtindo Meu conteúdo Meu Estou pedindo por favor Se inscreve no canal Porque isso é importante Para mim Compartilha com seus amigos E fica E fica a dica Se você quer Corra atrás Demorou? Então eu vou deixando Aquele abraço do gordo Espero que vocês Estejam gostando Do meu vídeo E até o próximo vídeo Que vai ser sobre Artigo 13 Falou?